Olá pessoal, você é um prestador de serviço e está buscando uma solução omnichannel de fácil bilhetagem para controlar os seus clientes e seus diversos contratos? Se sim, se liga no LiveIT2Me. Olá Augusto, como é que você está hoje? Olá Diogo, estou ótimo, só gerenciando as contas dos nossos clientes. Ah, que bom cara, porque o desafio hoje é justamente essa. Se eu sou um prestador de serviço e quero uma solução omnichannel e para gerenciar os meus clientes, mas eu tenho diferentes tipos de bilhetagem, cada cliente eu tenho que cobrar de uma maneira, tem cliente que me compra por hora, tem cliente que me paga por mês, enfim. Eu preciso de uma solução que me ajude a organizar a minha vida. Como é que faz? Isso acontece demais, Diogo. Ainda mais, o que a gente fala é, deixa para a gente especialistas em ferramentas de atendimento, de atendimento de solicitações. Aqui nós temos o Support Center Plus. O Support Center Plus é uma ferramenta focada para todo mundo que tem essas necessidades, Diogo, que tem vários produtos, produtos físicos ou produtos em serviços, onde eu tenho planos, planos de atendimento. Então, às vezes eu tenho um cliente que tem um plano VIP, que o valor da hora dele é diferente. Outro, eu tenho um cliente que tem a necessidade de cobrar de forma diferenciada aos finais de semana. Ou então, eu quero cobrar os meus clientes pelo número de chamados prestados. Como que eu gerencio isso? Como que eu contabilizo todos esses atendimentos? E uma ferramenta que não vai me complicar a vida e não vai me exigir passar o resto do fim do mês fazendo relatórios para poder bilhetar os clientes. Eu preciso ter isso de forma automatizada. E o Support Center Plus é a ferramenta que vai te livrar dessas planilhas, desse trabalho gigantesco de estar gerenciando e gerando essas faturas para os seus clientes. Então, vamos lá, porque se você tem uma solução que faz isso, é muito bom. Porque eu conheço várias empresas aí que utilizam o SAP para fazer isso. Sistema Avançado de Planilhas. Sistema Avançado de Planilhas online. Vamos dar um jeito de tirar ele. Vamos retirar o SAP. Então, Diogo, para a gente estar substituindo o nosso Sistema Avançado de Planilhas, o Support Center Plus vai começar com a primeira e mais básica das tarefas, que é a realização do atendimento das solicitações dos nossos clientes. A solução é a Omnichannel, então a ferramenta oferece integração com as principais centrais de atendimento telefônico, com as Uras. Então, a gente consegue estar relacionando essas chamadas telefônicas aqui dentro do chamado, criando chamados para solicitações vindas por e-mail, enfim. É uma solução Omnichannel para poder estar recebendo essas solicitações. Feito isso, ela vai entregar para a gente a questão dos dashboards, vai entregar para a gente relatórios, toda essa suporte que a gente tem para fazer o atendimento de clientes. E no contexto de prestação de serviços. O que eu quero dizer no contexto de prestação de serviços? Para cada tipo de produto, a gente vai poder estar cadastrando aqui os produtos dentro da ferramenta, eu vou poder estar configurando informações como preço, garantia, nome do produto, enfim, várias particularidades de cada produto. Esses produtos vão compor os contratos que eu vou ter com os meus clientes, e esses clientes vão estar representados na ferramenta por meio de contas. Ou seja, dentro da conta de um determinado usuário, eu posso estar cadastrando e personalizando todas as informações que eu preciso para poder fazer o gerenciamento daquele cliente. Posso estar anexando ali notas de contrato, enfim. Todas as informações relacionadas ao fechamento daquela venda podem estar ali, ou detalhamento do funcionamento do meu cliente. E eu tenho aqui a possibilidade de ter os meus contratos. Ou seja, através dos contratos, eu vou poder associar os planos de produtos para a prestação desses serviços. Eu tenho aqui como exemplo, o Database Silver, que é um plano contrato fechado com o cliente 1. E nesse Database Silver, olha só o que ele está previsto aqui. O número do contrato, o nome do contrato, enfim. Quando que vai me notificar da expiração desse contrato. Eu posso estar aqui, acompanhando o histórico de cobranças, e eu tenho a informação aqui da quantidade de horas que eu tenho para esse cliente. Ou seja, a margem do cliente, quanto que ele tem direito por mês, quantas horas ele consumiu a mais. Isso se eu estou falando de um contrato baseado em horas. Eu posso estar vindo aqui também e criando um novo contrato para um cliente baseado em número de chamados. E assim por diante. Você pode configurar esses planos, como que você quer cobrar esses planos, de acordo com o tipo de serviço que você está comercializando. Legal, sensacional. Então, o mesmo prestador de serviço pode vender para vários clientes de formas diferentes, atendendo a demanda de cada cliente. Ou seja, ele não precisa ficar engessado. Falar, não, a gente só vende por chamado, a gente só vende por hora. Porque ele tem uma solução aqui que não é um sistema avançado de planilhas, é uma solução realmente que te possibilita fazer todo esse dealing, que te possibilita gerenciar, e consegue atender os seus diversos clientes, prestar um suporte avançado, omnichannel, como você falou, e fazer o devido billing, que é o importante para o prestador de serviço, não é, Augusto? Exatamente, Diogo. E o que é importante ali dentro de cada configuração é você poder estar adicionando aqui, gerando relatórios dos serviços prestados para esse cliente, quais foram chamadas, a resolução, o número de horas gastas ali dentro de cada resolução. E também você ter ali a possibilidade de associar os SLA's de acordo com cada contrato prestado, ou seja, de acordo com o nível de criticidade, com o plano cobrado, eu vou ter um SLA específico aqui dentro da solução. Sensacional a solução, acho que todo prestador de serviço deveria conhecer, deveria testar essa solução, porque eu não tenho dúvida que ele vai começar o POC e vai falar, não tira daqui mais, porque eu eliminei aquele tanto de planilha, eu consegui fazer, atender meu cliente de várias formas, eu deixei de ficar engessado comercialmente na hora de fechar o contrato. Isso aí é fundamental para a gente que está aqui no comercial. É isso mesmo, Diogo. E pensando assim, em atendimentos externos, então para o pessoal da TI já está bastante acostumado com atendimentos de TI, com foco em TI, mas aqui a gente pode estar utilizando para garantias, prestação de serviços mecânicos, serviços de alvenaria, de engenharia, enfim, qualquer prestação de serviço onde eu envolva a venda de um produto ou uma prestação de um contrato de suporte ou garantia, a gente pode estar usando a ferramenta que vai ter todo o suporte para você poder atender o seu cliente. Sensacional. Você que quer testar ou precisa de um suporte para fazer um teste, é uma demo, o link está na descrição desse vídeo e vamos estar aqui prontos para te auxiliar. É isso mesmo, Augusto? Isso mesmo, Diogo. Deixa a TI aqui para a gente. É isso aí. Leave IT to me. Tchau, 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 tchau.